Desde 2008, as equipes de saúde bucal atuam na região do Campo Limpo e Vila Andrade, na parceria do Einstein com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Hoje, nós temos 32 equipes de saúde bucal que atuam em 11 unidades básicas de saúde. Essas equipes de saúde bucal precisam dar conta de uma população de cerca de 280 mil pessoas e durante o período da pandemia, elas tiveram que se reinventar para conseguir garantir o acesso, principalmente das situações de urgência e emergência que essa população tivesse. O medo da pandemia e de todos os outros riscos que pudessem acontecer pela contaminação do Covid, levou a equipe a fazer um longo estudo, entender a realidade e propor ações que fossem efetivas para a garantia desse cuidado com qualidade e acesso para a população. Lá no início, as equipes se mostravam bastante temerosas, visto a ausência de informações e estudos científicos quanto ao uso do aerossol, o tempo de espera para a limpeza terminal da sala e ainda a escassez de EPIs. Foi necessário frear os atendimentos eletivos e dar prioridade aos atendimentos de urgência e emergência odontológicos. O medo era geral, tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Medo de se expor, expor os pacientes, medo de se contaminar e contaminar as suas famílias. As equipes, então, se dividiram em escalas para garantir a assistência às urgências e ainda apoiar nos momentos mais críticos das unidades, como por exemplo, na orientação de fluxo, na triagem inicial dos pacientes, nas campanhas de vacinação. Se destacaram ainda no teleatendimento das síndromes gripais, nas demandas odontológicas como pós consulta, busca ativa, orientação de pré-natal odontológico e ainda realizaram videochamadas para atendimento em linguagem de sinais e, de maneira exitosa, em manejo de saúde mental. As necessidades mais críticas nesse período pandêmico, as equipes de saúde bucal tiveram adequações no seu processo processo de trabalho que efetivaram e evidenciaram a força da APS no SUS, ampliando a atuação das equipes para além dos limites físicos do consultório odontológico, evidenciando, assim, a integração com a estratégia saúde da família. Está sendo, sem dúvida, o maior desafio profissional que vivenciamos nos últimos anos e, mesmo com as ambústias e dificuldades, nos apoiamos e realizamos um trabalho colaborativo e assertivo em prova dos pacientes e no combate à pandemia COVID-19. Apresento alguns indicadores que as equipes de saúde bucal desenvolveram dentro do período de pandemia. Esses indicadores são referentes a abril de 2020 até os dias atuais. Foram realizadas 40.200 consultas odontológicas, 17.400 procedimentos clínicos. Foram atendidas 17.000 pessoas em situação de urgência odontológica. As equipes de saúde bucal realizaram acompanhamento de 83,99% das gestantes realizando pré-natal odontológico. E a força de trabalho da equipe de saúde bucal é responsável pelo maior número e volumetria do teleatendimento em saúde para as nossas equipes do nosso território. Os profissionais de saúde bucal têm desempenhado importante papel no telemonitoramento de pacientes diagnosticados com a COVID-19. Além disso, também têm monitorado e acompanhado os pacientes com condições crônicas, evitando agravamentos de suas condições de saúde. Outro papel que tem sido bastante desempenhado pela equipe de saúde bucal é o apoio nas atividades de vacinação tão importantes neste momento da pandemia. Importante lembrar que a equipe de saúde bucal também não deixou de atender suas demandas odontológicas no território. Para isso, buscando identificar as melhores práticas que garantissem a segurança dos profissionais e o uso adequado e correto dos equipamentos de proteção individual. Outro